Estamos de volta e vamos te levar para um passeio muito especial. Vamos? Energia é tempo e tempo é tudo. Essa aqui é a mensagem que está aqui no fundo com esse trabalho artístico que faz parte de uma das exposições do atrativo onde nós estamos hoje, o Eco Museu de Itaipu. Esse aqui é um passeio obrigatório para quem quer conhecer mais da história da cidade e também da própria criação da usina de Itaipu. Nosso passeio inicia já na parte externa do museu. Essa aqui é uma prensa de fumo. Esta outra é uma moenda de madeira. A ideia é mostrar alguns dos equipamentos usados pelos agricultores da região no passado. Tem o símbolo da Unicom, empresa que participou da construção da usina, e ainda o cenário de uma escavação arqueológica representando os achados na região de enterramentos indígenas. Neste espaço é possível conhecer mais desde os primórdios com os humanoides. Temos também os ceramistas retratando a tradição de Tararé, cerca de mil anos antes de Cristo. Aqui os padres jesuítas catequizando indígenas na fase de colonização da região. Em meados do século XX, o retrato é da ocupação do solo no oeste paranaense, com a extração de madeira e o ciclo da erva mate, uma fase bem representada pelos agricultores. E para encerrar essa etapa do passeio, temos a Avenida Brasil, na década de 70. O passeio cultural faz parte da nossa história, e como nós devemos aprender sobre local, sobre a localização. Minha filha está morando agora aqui em Foz, então para nós é interessante conhecer um pouco da história de Foz do Iguaçu, e também o que a usina representa aqui dentro da cidade. Durante a visita no Ecomuseu, os visitantes também conhecem mais da história contada por meio de vídeo, dos homens que trabalharam na época da construção, os famosos barrageiros. Mas o nosso passeio, é claro, tem muito mais do que história contada em vídeo. Tem memória viva, exemplo disso é o Geraldo, que é barrageiro, e agora voltou para contar essa história toda para os turistas. Do início da usina, que nós começamos aqui em 77, que eu cheguei no início de 77, fui até 91, que foi montar uma máquina 18, que ficou rodando com energia. Nós chegamos aqui para montar central e britagem de concreto, que estava tudo no início. Abrimos o canal, foi três anos, com 10 mil funcionários trabalhando dia e noite, 24 horas, e depois, dia 20 de outubro de 78, foi desviado o rio para iniciar a barragem principal. E aqui atrás a gente tem uma maquete, né, que mostra justamente aquela época. Justamente a época da construção da barragem. Nesta maquete temos retratado o auge das obras, quando mais de 40 mil pessoas trabalhavam dia e noite no canteiro. O acervo do atrativo reúne ainda itens que relembram marcos importantes para a região da Tríplice Fronteira, e objetos característicos da época da construção da usina, como capacetes usados pelos trabalhadores na época. É o conhecimento mesmo, né, que a gente não tem nenhum quase, a cultura é muito importante mesmo. Sair daqui com uma experiência a mais, então, no roteiro de viagem. Com certeza, é um pacote tanto de cultura. Muito boa, conservado o museu com histórias, né, desde o início do rio, agora até a construção da usina, o que é hoje, é muito legal, assim. Aqui parece que nós fomos transportados para o passeio do Circuito Especial, no interior da usina de Itaipu, não é mesmo? Mas não se engane, nós continuamos aqui no Ecomuseu, e essa aqui é uma réplica de um dos eixos da turbina em plena operação, justamente para que o turista também conheça mais a respeito do funcionamento da hidrelétrica. Uma curiosidade, a réplica do eixo da turbina aqui no Ecomuseu, corresponde a cerca de 60% do tamanho da original. Já este eixo em miniatura, em pleno movimento, faz parte de um recorte lateral da usina, onde podemos compreender onde estamos e mais da estrutura. Essa aqui é uma maquete de piso, onde os visitantes podem conhecer mais da Bacia do Paraná 3. E para falar mais a respeito dessa estrutura e sobre o Ecomuseu, eu estou aqui com a Letícia, ela que é museóloga. Letícia, conta para a gente, né, qual que foi a ideia de projetar essa maquete gigantesca aqui para o visitante? O Ecomuseu de Itaipu, ele é um museu do território, né, ele é para ser o centro interpretativo do território. Então, trazer essa maquete para dentro do museu foi uma das formas que a gente pensou de trazer o território para dentro do museu. Então, a gente tem aqui representada a região de influência de Itaipu, né, da Bacia Paraná 3 e os 29 municípios da região que compõem, então, essa nossa área de abrangência. No Espaço Aquário, temos uma exposição que ilustra as transformações enfrentadas ao longo dos anos para abrigar os trabalhadores de Itaipu, que compõem com as peças mostradas na área externa, onde abrimos a reportagem de hoje. O ano é 1974. Aqui começa a nossa linha do tempo dessa exposição de uma artista plástica, filha de barrageiros aqui da usina de Itaipu, a Miscate. A gente vai caminhando aqui, tem várias imagens com o trabalho artístico em cima. Aqui no fundo, né, Letícia, a gente tem esse linhão brilhando, que ele também teve uma representação especial para a artista. Sim, como tu falou, ela é filha de barrageiro, né, ela morou na Vila A e na Vila C. E uma das memórias que ela tem, uma memória afetiva dela, é que após a chuva, os linhões, obviamente, ficavam molhados, e quando fazia sol, as gotinhas faziam parecer que o linhão estava brilhando. E ela, quando pequena, ela ficava olhando, assim, aqueles linhões imensos e brilhando com as gotas da chuva, e ela falou que ela sempre foi uma memória, que ficou uma memória bonita, assim, para ela. E nessa homenagem que ela fez para Itaipu, ela quis retratar essa parte da vida dela, né, como Itaipu também faz parte da vida dela. Animais taxidermizados mostram mais das espécies da região resgatadas na formação do lago de Itaipu. Além disso, fotografias, peças e objetos da época ajudam a contar a rica história da usina binacional. E aqui na parte externa do passeio tem essa parede aqui, que ela foi retirada de um dos alojamentos de um dos ex-barrageiros, né, que trabalhou na construção da usina de Itaipu, um paraguaio chamado Rusmildo. Trata-se de um grafismo, né, por isso que eles trouxeram essa parede aqui para que os visitantes pudessem também apreciar um pouco mais da arte daquela época. A gente vê, assim, vários desenhos de mulheres, né, porque eles ficavam sozinhos dentro dos alojamentos, e também, né, várias bandas famosas da época, a exemplo dos Beatles. Este é um dos barcos usados durante a Operação Mimbaquera, que quer dizer, pega-bicha em Guarani. Já este caminhão é um dos 140 iguais a ele. Foi utilizado para remover pedras no canal de desvio. O passeio ao museu nos remonta a história, a cultura, é rico em conhecimento e para muitos registros. A atração faz parte das opções oferecidas pelo Complexo Turístico Itaipu e abre de terça a domingo, das 10 às 18 horas. O visitante consegue conhecer outras facetas da Itaipu, né, para além da geração de energia, né, do que a gente conhece tradicionalmente a Itaipu. E a gente conhece ela, assim, o lado humano também, a gente conhece o lado das pesquisas, o acervo, todo esse cuidado que a gente tem, né, em preservar essa história da região. Aí é um passeio para toda a família e realmente vale muito a pena. Tchau. Tchau.